Sábado é um dia ideal para dar aquela ajeitada no visual. Cortar o cabelo e de graça é o que muita gente quer. Para isso, três profissionais deram conta de tudo. E enquanto esperava a vez, Lucinéia aproveitou para cuidar da pele. Eu vim fazer o cabelo e vim para cá fazer a limpeza de pele. E aí se vê outro serviço também que gostar. Aproveito também, né? Outras pessoas preferiram cuidar da saúde. Dar uma checada na pressão, fazer o teste de glicemia e até atualizar o cartão de vacinas. Mas sem dúvida, o serviço mais procurado é o de emissão de documentos. Alice, que tem 17 anos, veio em busca da primeira carteira de trabalho. Caso surgir alguma oportunidade de emprego, alguma coisa boa, um estágio, sempre é bom a pessoa já ter ela para garantir a oportunidade. Para a carteira de identidade foram disponibilizadas 300 fichas. Todas essas ações integradas, 19 serviços no total, aconteceram no pátio da Igreja Universal, no bairro de Santo Amaro. O projeto Corrente da Alegria é promovido pela Rádio Clube, com a Secretaria de Defesa Social. Ao invés do cidadão se deslocar para um serviço oferecido, ele está sendo beneficiado na porta da sua casa. E é muito importante justamente por isso, porque não tem custo, aqui é uma ação integrada de cidadania. Já fazemos esse evento há cerca de dois anos e agora incrementamos ainda mais a parte social. Nós arrecadamos doação de alimentos para contemplar uma instituição de caridade, cada mês em um bairro diferente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.